Nesse ano de 2024, o Grupo Especial de Atuação do Meio Ambiente em Resíduos Sólidos pretende concluir algumas análises técnicas que ainda ficaram faltando e alguns estudos de grafinetria, assim como propor as medidas judiciais cabíveis e os pedidos de colaboração de outros órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, em relação àqueles municípios que não celebraram termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público para poder implementar a política pública de resíduos sólidos em seus municípios, principalmente no que diz respeito à possibilidade de encerramento dos lixões nesses municípios.